Pessoal, vamos falar sobre as tarifas de ônibus que o Lula está querendo tornar gratuitas. Ele quer que você não pague mais ônibus. Olha que maravilha, não é uma coisa bacana isso? Não. Vamos entender por quê. Essa notícia foi sugerida por Cearense Ancap, Peter Dançarino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso é uma coisa que já se discute há muito tempo. Alguns países já implementam esse tipo de coisa. Algumas cidades no Brasil já implementam esse tipo de coisa. E qual que é a ideia aqui? A ideia é obrigar você a pagar a passagem de ônibus, mesmo que você não use ônibus. Ou seja, porque quando eles falam de tarifa zero, isso não quer dizer que o custo do ônibus vai ser zero. Não, o custo do ônibus vai continuar existindo. O ônibus custa dinheiro, o ônibus tem um valor. A manutenção do ônibus continua custando dinheiro. O salário do motorista continua custando dinheiro. Ok, você não vai precisar mais pagar o salário do cobrador. Mas ainda assim tem um monte de custo em cima dessa história toda ali do ônibus. Então, para onde é que vai esse custo? Quem é que vai pagar esse custo? Adivinha? É você mesmo. Não tem jeito. O governo não cria dinheiro de nada. O governo só torre o dinheiro das pessoas. Então, o que eles vão fazer? Imediatamente a reforma tributária, que ele já está entre a prioridade total em 2023. Atochar imposto para geral. Para pagar essas brincadeiras que o Lula quer fazer. Principalmente para ajudar os amigos na América Latina dele. Você pode saber que essa é a principal função do Lula. O que o Lula quer fazer de verdade é arrumar dinheiro para pagar os amigos. Mas nesse negócio, quanto mais dinheiro circular, mais eles roubam. Então, está tranquilo para eles também a questão do ônibus aqui. Esse é o grande problema desse negócio da tarifa zero. O pessoal não percebe. A tarifa zero, na verdade, é o sonho hoje de 10 entre 10 empresas de ônibus. Por que isso? Porque as pessoas estão usando menos ônibus. Hoje em dia, o pessoal está usando Uber mais do que ônibus. Quando teve aqui no Rio de Janeiro aquele negócio de patinete para tudo quanto é lado, as pessoas pararam de usar o ônibus e começaram a usar patinete para ir de um lugar para o outro. Os ônibus aqui no Rio andam vazios. Com algumas exceções. Você tem algumas linhas que realmente ficam lotadas. A maior parte dos ônibus agora anda vazio. Então, qual é o problema? O problema desse pessoal é que eles investiram em ônibus, compraram ônibus e coisa e tal. Então, tinham uma renda gorda e agora não tem mais essa renda. E daí, não conseguem negociar aumento da passagem para cobrir esse custo deles. Qual que é a ideia? Simples. Jogar todo o custo para o governo. Então, a empresa de ônibus agora vai jogar esse custo todo para o governo. Ela vai continuar tendo um lucrozinho, porque certamente isso vai estar na planilha da concessão para o ônibus. Só que agora o cara não precisa se preocupar mais com nada. Ah, tem gratuidade? Tem não sei o que lá? Tem isso, tem aquilo? Aumento de passagem? Não precisa se preocupar. O acerto dele é do dono da empresa de ônibus direto com o governo. Ele vai passar a mamar na fonte diretamente. Não vai precisar mais ficar cobrando das pessoas e coisa e tal. Ele vai mamar na fonte diretamente. E adivinha onde é que vem esse dinheiro? Vem de mim, vem de você, vem de todo mundo. Eu raramente uso ônibus aqui no Rio. Ou seja, eu vou estar pagando passagem para quem usa. Olha que absurdo isso. Pior, você pode dizer assim, mas Peter, você tem uma boa condição e coisa e tal. Tudo bem. Mas tem um monte de gente pobre para caramba que também não usa ônibus. E essas pessoas vão estar pagando as passagens das pessoas que usam. Por quê? Porque se antes o ônibus era um serviço que só quem usava pagava, hoje, agora não. Agora não é mais isso. Agora quem vai pagar é todo mundo, mesmo quem não usa ônibus. Mesmo quem não tem interesse nenhum em usar ônibus. Mesmo quem está longe. Quem não é servido pela linha de ônibus. Aquele pessoal que gostaria que tivesse ônibus na cidade dele, mas não tem ônibus. Ele vai estar pagando, porque vai estar tudo no imposto e vai estar pagando a passagem de quem tem ônibus. É um absurdo. Mas o pior não é nem isso. Por quê? Hoje em dia, bem ou mal, as empresas de ônibus têm um interesse em fornecer um bom serviço. Porque se você fornece um bom serviço, ônibus no horário e coisa e tal, você consegue atrair mais clientes para a sua linha de ônibus. Então, se o ônibus estiver confortável, com ar-condicionado e coisa e tal. Aqui no Rio, a gente sabe, tem umas empresas que não gostam de botar ar-condicionado. Outras gostam. Então, quando você vai pegar o ônibus, você já pode escolher o ônibus pela empresa. Você sabe que aquela empresa é melhor. Ela costuma ter ar-condicionado nos ônibus. Então, ou seja, é interesse do empresário, hoje, que a passagem é paga pelo cliente, é paga por quem usa o serviço, é interesse dele melhorar. Depois que isso aí virar tarifa zero, meu amigo, acabou. Qual o interesse do empresário de fazer qualquer coisa? Não tem mais interesse nenhum. O dinheiro dele já vai estar assegurado ali, ó. Fizinho do mês, o governo paga já lá direto na teta do governo. Não precisa mais pagar nada. Isso daqui, quem está pressionando isso, não tenho dúvida, são os empresários de ônibus. Empresa de ônibus no Brasil já foi o melhor negócio do mundo. Hoje em dia já não está mais assim. O pessoal tem usado Uber, tem usado outras alternativas para ir para o trabalho. Muita gente parou de trabalhar fisicamente aqui no centro do Rio, principalmente. O centro do Rio ainda está vazio ainda. Depois da pandemia, nunca mais voltou o que estava antes. Está mais cheio agora, mas nunca voltou o que era antes da pandemia, né? Então, esse é que é o problema, entendeu? Esse negócio de tarifa zero parece uma coisa bacana. Não, pô, legal. Ih, me dei bem. Olha só, vou pegar ônibus sem pagar nada. Aí, como é que começa a acontecer? Isso a gente vê lá em Maricá, onde tem ônibus tarifa zero. Você sabia que lá em Maricá continua tendo ônibus pago? E muita gente prefere pagar do que pegar ônibus grátis? Sabe por quê? Porque ônibus grátis atrasa, ônibus grátis demora. Ônibus grátis tem mendigo que mora dentro do ônibus. Porque, para para pensar, né? Não paga nada, você vai ficar dentro do ônibus ali. Então, o mendigo entra no ônibus, fica andando para cima e para baixo, coisa e tal, fedendo para caralho. E daí não tem como tirar o cara de lá também, porque é de graça, né? O motorista não tem interesse também. Vira tudo um serviço público. E todo serviço público é uma merda. Então, infelizmente, essa é a verdade, né? Essa ideia de tarifa zero parece uma coisa muito boa e coisa e tal, mas, na verdade, é para ferrar todo mundo. Vai desestimular todas as atitudes que caminham, que fazem o serviço, caminhar para o lado bom. A competição, a melhoria do serviço, esse tipo de coisa, né? No final das contas, vai afastar mais as pessoas dos ônibus. Os ônibus vão ficar andando vazios aí, cheio de mendigo dentro. E, no final das contas, você que é trabalhador, que só quer pegar um ônibus e coisa e tal em condições decentes, vai acabar ficando sem, né? Então, infelizmente, é isso daí. E o custo disso vai vir para todas as pessoas. É uma coisa realmente que não tem lógica nenhuma isso. Infelizmente, é algo que, certamente, o Lula vai gostar de fazer, porque é mais dinheiro, mais oportunidade de roubar. Imagina só dar essas concessões de ônibus para as empresas amigas dele. Puts, vai ser uma grana isso, vai ser muito dinheiro no final das contas, né? Muito dinheiro rolando, muita corrupção que vai ter nisso daí, você pode ter certeza. E aí, lógico, o que vão ter que fazer para isso é fazer a reforma tributária, atoxar imposto em todo mundo, né? É o que eu falei para vocês. Em reforma tributária, é sinônimo de aumento de imposto. Não existe esse papo de, ah, não, vamos fazer uma reforma tributária para simplificar imposto. Não existe isso. Mesmo que comece com esse papo, no final das contas, sempre aumenta a carga tributária para todo mundo. Então, eu fui contra a reforma tributária durante o governo Bolsonaro, porque eu sabia que mesmo o governo Bolsonaro, mesmo que o Paulo Guedes fizesse uma reforma tributária que, de fato, só simplificasse os impostos, no final das contas, quando aquela reforma chegasse na Câmara, o pessoal ia começar a botar penduricalho, botar isso, botar aquilo, no final das contas, ia acabar aumentando imposto. E agora, no Lula, então, meu amigo, pode se preparar, vai ser mesmo, vai ser com areia, entendeu? Não vai ter KY, não. Vai ser com areia no seu corpo. Pode ir se preparando aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.